E aí amigos do resenha, estamos de volta aqui depois de eu pegar uma surra jogando um x1 com essa fera que espiu e aí a gente vai bater um bate-papo agora né, já teve um bate-bola, aprendi muito com a fera, agora que vai ter um bate-papo, fica conosco, põe a Araújo e esse é o resenha dessa quinta-feira que tá fantástico. Então, estamos aqui com a fera, Espio, conforme prometido, estamos aqui no local onde ele tá treinando hoje, atualmente no Marte, estamos fazendo uma visita, muito obrigado por nos receber Espirão, obrigado mesmo, obrigado por ter esse papo com a gente aqui. E é isso, já aprendi um pouquinho de basquete, agora a gente vai conhecer um pouquinho da vida dessa grande fera que representou muito bem o basquete de bola brasileiro. E é isso, Espirão, como é que foi lá, como é que começou a história do Espirro lá atrás? Como tem um programa engraçado, parecido com o de vocês, é assim, eu sou daqui, eu sou daqui, entendeu, então começou tudo aqui em São Luís, foi muito gostoso. Primeiro foi pela escola técnica, né, eu comecei, na época, o início dos Gêmeos, 75, um tempo atrás, mas era maravilhoso e eu aprendi, eu fazia, na verdade, eu comecei fazendo atletismo, eu era atletista, professor Furtado, mas aí na escola técnica eu comecei a ver o basquetebol e comecei a ver, ele vinha de férias, o Hermilho, Hermilho Nina, porra, fantástico. E eu sou fã até hoje, eu comecei a ver, tá atividade até hoje, e eu ficava vendo ele treinar, ele de férias, eu ficava vendo ele treinar, e ele treinava lá na escola técnica, fantástico, o Lábio dava aquelas enterradas, eu digo, poxa, eu vou jogar isso aí, eu vou ficar bom aqui nesse cara, aí eu comecei a jogar basquetebol, por causa do Hermilho. Pô, tu queria um espelho melhor do que... Foi, né, foi uma mira, um dia, um miro, um miro, né. A Hermilho até hoje é uma referência nacional, ele joga muito, né. E é minha referência, foi o cara que fez eu aprender a jogar basquetebol, o professor Hermilho. E aí tu deu uma olhada lá, saiu do atletismo, ou ficou com os dois? Não, aí eu saí do atletismo e fiquei só praticando basquetebol. E tu fez quanto tempo de atletismo? Eu fiz uns dois anos, eu comecei o atletismo nos 12, até as 14, por aí 15. Era corrida? Era corrida, fazia salto, salto em altura, salto em extensão, que na época era extensão, né, que era salto em distância. E lançamento de disco. Arremesso, salto, corrida, tudo com basquete de pé, né. Pois é, já tinha sentido, exatamente. Porque, na verdade, o atletismo é o pai de todos os esportes. E foi uma grande base para eu praticar basquetebol e essa força, ganhar força muscular, foi o atletismo. Atletismo é o pai de todos os esportes, tudo que existe, todo esporte existe no atletismo. Né, força, existência, velocidade. Velocidade, explosão. É, surgiu lá atrás, lá na igreja. Foi isso, aí a escola técnica, eu comecei a fazer o básico, depois fiz estrada, era um curso técnico. Mas, o que aconteceu, foi muito rápido, porque eu desenvolvi o basquetebol, muito rápido. E, dois anos depois, eu já estava no Rio de Janeiro jogando basquetebol, estudo. Mas, tu já começou, tu não teve aquela base, escolinha, infantil, infanto? Não tive, cara, eu comecei com 15 anos e já infanto, cara. E com 18 anos, eu já estava profissional. Foi impressionante, cara. Eu sempre brinco assim, mas teve um cara mais fantástico, o Gerson. O Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, ah, faleceu recentemente. Faleceu, tem um período já, né, alguns meses. Mas, o Gerson, eu já tinha uns 19 anos, para você ver que talento e a explosão, a história de um jogador, é fantástico por isso. Porque, eu já tinha 19 anos, já estava com o Ari Vidal, no Minas Tênis Clube, já era profissional. Ah, o Ari Vidal, só o Ari Vidal foi técnico daí. E o Gerson estava surgindo. Ele é mais novo que você, o Gerson? O Gerson é um ano mais velho só. Só que eu tinha 19, não, ele é mais novo, verdade, ele é mais novo. A gente chega a uma idade, eu já tenho 62 anos, então, às vezes, o cálculo falha, um para cima e um para baixo. Mas, em 79, o Gerson apareceu, jogando pelo ginástico, aquele cara grande, imenso, já com 17 anos. E foi um cara que aprendeu a jogar basquetebol com 16 para 17 anos. Aí, eu fui convocado, aí, nós fomos para a Seleção Brasileira, junto, a primeira convocação de novo, o Marinho Vidal, nós inauguramos o Mineirinho. O estado do Mineirinho, eu tive esse privilégio, senhor. Está no currículo. Está, está no currículo, da inauguração em 79. E esse qual era o time? Seleção Brasileira de Novos. De base. De base. Era jogador de 19 anos até 22 anos. Entendeu? Mas vamos voltar um pouquinho. Sim. O que você queria te cortar. Já cortei, mas vamos voltar um pouquinho. 18 anos, 15 anos eu tô no basquete, 18 anos já Rio de Janeiro. Tu foi para um brasileiro e foi visto? Ou alguém teve aqui e te viu? Ou o teu técnico te indicou? Como é que foi essa tua ida? Para o Rio de Janeiro. Foi o seguinte, o Binga, jogar Binga, jogou basquetebol, hoje é um dos maiores tatuadores do Brasil e do mundo. E veio aqui e falou assim, poxa, cara, você joga bem. Eu acho que eu vou te levar para o Rio de Janeiro para você jogar no clube lá comigo. O Grajão Calte Club. E eu fui, ele foi, falou com meus pais e tal. Aí eu fui para o Rio de Janeiro e disputei o campeonato lá que chama-se Aspirante. É uma faixa entre 18 até 22. É o cadete sobre 22, hein? Que hoje é cadete, né? Isso, hoje é cadete. Aí, o que aconteceu? Eu saí muito bem pelo Grajaú. Entendeu? Aí a Ari Vidal estava montando um time. Aí voltando, o Ari Vidal estava montando um super time no Minas Tênis Clube. Entendeu? Ele me viu e me convocou. Ele falou, poxa, agora você vai ganhar dinheiro para a seleção. A Ari Vidal é cheia de história. Entendeu? E falecido também. Falecido. Mas o Caio é um mestre, entendeu? Um mestre. E foi assim, aí pronto. Aí do Rio de Janeiro, Minas, aí andei um pouco, fiz algumas cagadas, bobagem, entendeu? De sair, arguei o Ari Vidal, que foi a maior estupidez que eu fiz na minha vida, esportiva. Com quantos anos já? Já profissional? Um ano profissional, mas eu fiquei com o Ari Vidal um ano. O ano seguinte, que era 80, eu fui embora para jogar na Bahia, porque ofereceram dinheiro, jovem, entendeu? Aí era mais grana, eu tinha que ser mais preparado e não fui. Aí depois de atropelei, eu voltei. E foi com o Mediatismo? Foi, entendeu? Com o grande, posso ajudar em casa, sabe aquelas coisas? E é uma grana boa mesmo. Fantástico. Aí eu fiz essa tolice que são os erros da vida. É, mas é aquela coisa do momento, né? É. E você tem que ter orientação, sempre que você tem que ter orientação, que eu estava falando ainda agora, sobre o rato. Você tem que ter ajuda e outras pessoas precisam te ajudar. Quando você está sozinho na luta, na guerra, você fura todo mundo e briga e às vezes não é necessário. Entendeu? Às vezes você tem que recorrer, recuar e recorrer em outros caminhos. Mas você sozinho, você erra muito. Entendi. Tem essa dificuldade. Tu ficou um ano lá no Minas Clube, aí com 19 tu ainda saiu. 19 para 20 eu fui para o Bahia, jogava. Sozinho, entendeu? Ganhando dinheiro e tal. Depois aí eu voltei para o Rio, porque não aguentei, porque o Bahia era novo, muita festa e tal. Aí eu voltei para o Rio, porque, modesta parte, eu jogava super bem. Ah, eu sei. Eu jogava super bem. Aí eu voltei, voltei tudo de novo. Fui para o Alaria, me recuperar, me recuperar. Mas só para ficar claro, que tu jogou no Minas Tenas Clube no mesmo período que treinou na seleção de base. De novos. De novos, que chamavam. Chamavam de novos. No mesmo período, com o mesmo técnico. O que era o Arividal. Então, ele era o meu técnico. Para mim, um dos melhores nomes do basquete brasileiro. Na minha opinião, um dos melhores. Foi, porque o Arividal, ele tinha um olhar futurístico. Ele via lá na frente, entendeu? Então, ele via um garoto grande, ele não pensava que aquele garoto vai ser um pivô de basquete. Ele gostava de dizer, tem que ter um time alto. Então, ele se botava, você é grande, você vai jogar dentro, mas você vai arremessar a bola lá de fora. Ele te dava essa liberdade, entendeu? Pode ver que na seleção brasileira, até hoje, Israel chuta a bola de fora. Só que na época, ele não podia, porque era o Oscar e o Marcel que tinham que chutar. Eles tinham que pegar. Porque era tudo combinado, aquilo lá. Israel, Pipoca, Gerson, entendeu? Pegar o que sobra, faz. O que não sobra, volta, que é para Oscar e o Marcel. E isso funcionou, cara. E a Arividal treinou aquela bola de fora, não? Porque na história, aquela linha de três foi colocada em 86. Falando de Indianapolis, que foi o melhor resultado da época. Foi a bola de... A linha de três, se não me engano, foi em 86, no ciclo olímpico. Ela foi colocada depois de a Olimpíada de 82. 84, 86. Não foi a linha de três substituída? 84, eu acho que já tinha. Foi depois do ciclo olímpico que eu me recordo. Foi porque, sabe por quê? Porque em 83, eu estava no Fluminense e não tinha linha de três pontos. Aí em 84... Já tinha? Já tinha, que eu jogava já no Corinthians. Já tinha linha de três pontos e eu fui privilegiado. E em Genápolis foi? Em 87. 87, 87. E aí foram estudar e descobriram que a linha de três fez a diferença. Porque os Estados Unidos não engoliu aquela derrota. Não, até hoje. E eles foram estudar para saber onde foi que eles tinham falhado e onde é que o Brasil tinha acertado. O Brasil acertou lá de fora. E a Arívidal parece um vídeo gritando. Que era para arremessar porque ele estava treinado. Porque ele estava treinado. E a Arívidal era tão fantástica que ele, às vezes, te tirava, te dava uma espuma. Porque ele falava, no treino você não chuta essas boas? Ele falava, no treino você não chuta essas boas no treino? Chuta. E por que você não chuta no jogo? É. Treina para fazer? Exato. Então vai lá. Então você cresce. Você ganha essa moral. Você cresce. E eu como gostava de chutar muito... Foi muito legal, cara. Foi. Então foi ele que te deu essa liberdade de tu jogar fora? Porque até hoje tu joga muito bem fora. Arremessa bem, filtra bem. Tem uma visão de jogo muito... Foi ele que me fez um lateral. Ele falava, cara, você pula. Você tem um bom arremesso de fora. E você vai ser um lateral. Nada. Mas até hoje eu tenho muito cacoeste de pivô. Tem. Começou como pivô aqui? Como pivô. Sempre como pivô. Então, às vezes, eu me toco de... Pô, mas eu tenho... Principalmente agora. Eu já estou mais velho, né? Então eu vejo os garotos mais jovens e me dando aquelas cargas fortes. Poxa, tem hora de ir lá para fora. Eu tenho essa habilidade. Aí eu vou lá para fora para me poder romper esse jogo. Porque já não dá mais. Porque tudo é uma questão de força. De carga, entendeu? Mas eu tenho habilidade. Eu sempre fui lateral a minha vida inteira. Sempre fui lateral. Mas sempre sei jogar de pivô também. Sim, aí voltando lá. Jogou. Voltou da Bahia. Aí pegou qual técnico? Você recorda? Da Bahia. Voltou para o Rio. Aí foi para o... Para o Rio de Janeiro Polaria. Aí com o Guilherme Pinto. Um cara que me mostrou de educação física. Que foi meu professor na época. Quando eu saí daqui de São Luís. Que fui para o Rio de Janeiro. No Grajaú. E ele era técnico do Grajaú. Aí quando eu voltei. Eu tinha um... Na época a gente não tinha telefone. Essa coisa, celular, né? Era cadernetinha. Aí eu liguei. Professor. Poxa, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Você está onde? Eu estou na olaria. Poxa, tem um lugarzinho para mim e tal. Aquelas coisas. Chegando, eu já tinha feito a cagada de ter largado o Ari Vidal. E ir para a Bahia. Entendeu? Fui campeão. Tudo bem. Fui campeão duas vezes. Pela Associação Atlástica e pelo Bahia. Mas faltavam umas coisas, entendeu? Porque eu era muito novo. Eu digo, poxa, eu vou ficar aqui. Eu sou muito novo. Aí eu voltei para o Rio. Liguei bonitinho. Todo humilde. Tô com mochilinha nas costas. E fui para o Bolaria. Só que depois eu já fui para o Fluminense. Rebentei no Campeonato Carioca. Aí fui para o Fluminense, entendeu? Do Fluminense já pulei para o Corinthians. A minha vida de basquete foi muito rápida. Era muito... Parecia um meteoro. Era muito rápida. Aí explodiu. Explodi rapidinho. Porque eu tenho um segredo. Eu falo isso. Mas uma das coisas que eu aprendi com o Ari Vidal. Você quer... E ele ensinou. Pode ver que o Oscar é um exemplo disso. Treina. Você quer jogar basquetebol? Treina. Mas treina muito. Não é treinar pouco, não. Você vê. Essa resenha nossa. Mas quando você chegou, eu já estava aqui treinando. Já estava revessando. Então, eu treino no começo daqui a uma hora. Eu chego uma hora antes. Eu sempre treinei. Mesmo quando era dois períodos. Era das oito, das nove às onze. Oito horas eu estava treinando. Aí quando a equipe chega, eu já estou pronto. Treinado. Mas eu fiz... Hoje, final de carreira aqui. Minha carreira já acabou. Eu pratico o Márcio. No profissional adulto. Sim. Mas eu faço a mesma coisa. Porque eu ainda tiro uma ajuda do basquetebol. Daí eu falo, os últimos leitinhos, os últimos copos ainda estão vindo. Então, o que eu faço? Eu vou fazer bem. Então, o treino é, por exemplo, sete e meia. O Márcio. Aí eu chego seis e meia. For oito horas. Eu chego sete horas. Aí eu tenho a ajuda do Christian. O Christian é um professor bacana pra caramba. E é um cara que está fazendo um bom trabalho aqui no Batista. No Batista. Master, entendeu? E esse ensinamento você trouxe de lá do... Do... Do Arividal. Do Arividal. Do Arividal. Porque o Arividal, ele sempre treinou... Porque o Arividal, ele ia muito pra Nova York, entendeu? Naquela época, ele ia lá. Se aplicava. Se aplicava. Ele me comparou uma vez. Pô, pra mim é uma honra muito grande. A Magic Johnson. Ele trouxe um cartaz. Pra mim, do Magic Johnson, quando fez o contrato com o Lakers. Isso em 79, cara. Ele foi pra Nova York. Ele falou. Negão, olha o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó. É muito bom. Mas você pode ser melhor. Olha só. Ele te dava muita energia. Você pode ser melhor. Eu nunca vou esquecer disso. E me deu um cartaz do Magic Johnson. Bateu na bola. Aí, pô, às vezes, quando eu vou levando uma bola, eu sempre boto isso na minha cabeça de respiração, pô. E o Magic era fantástico, cara. Eu tenho uma história do Magic Johnson, que ele veio jogar pela Universidade de Michigan. Aham. Que foi o período dele universitário. O período de universitário dele. Aí, em 79, o Ari era técnico da seleção brasileira. Na época, a gente jogava Marquinhos, Carioquinhos, esses caras. E o jogo no Rio de Janeiro. Isso foi em 80, eu acho. 80 ou 81? Acho que 81, por aí. Seleção brasileira e a Universidade de Michigan. Tá. Eles tinham sido campeões lá nos Estados Unidos. E na época, que hoje já é moda. Foi o intercâmbio. Foi o intercâmbio. E na época, hoje já é moda, mas na época, você botar uma bola debaixo da pedra do jogador de basquete, isso era uma ofensa enorme. E o Magic, daqueles 2 e 5 dele, abriu, o Carioquinhos não tinha por onde passar. E, pau, meteu a bola debaixo da pedra. Ah, foi, quase teve o pau. Hoje não, pode ver, na NBA mesmo, os caras médicos. Não tem saída, você... E agora, imagina assim, 80, 81, cara. Já aconteceu de atleta passar de baixo da perna, com o bolo e tudo. Já na NBA, né? Mas tem umas histórias muito engraçadas, assim. E aí, tu chegaste a ver, naquela época, jogando aqui? Tu, quanto foi embora daqui em 80, é isso? Não, eu saí daqui em 77, 76. 77. Tu chegou a jogar com o Murilo, Larão? Eu joguei com o Murilo, no Grajaú, Caldo. O Murilo ainda foi para esse clube, entendeu? Murilo, Josemar, Brasinha. Josemar, Brasinha. Jogou, jogou nesse clube. Mas depois, o Murilo retornou, o Josemar, que eles falaram que ia estudar. E foi uma época que também foi acabando aquela competição, essa competição que eu estava falando para você, que era o aspirante. Então, você fazia 18, 19 anos, para subir, tinha um buraco grande, uma defasagem, vamos dizer assim, né? Um espaço. E muitos não. Aí, o Josemar resolveu voltar para estudar, o Murilo também retornou. Mas o Murilo era um dos caras mais fantásticos que eu já vi jogando basquetebol. Você viu? Completo. Fala que ele era muito eficiente. Fantástico. O Nego era fantástico. Ele trabalhava bem com a mão direita, trabalhava bem com a mão esquerda, e penetrava, tinha arremesso, visão assistente, e jogava com uma elegância, cara. Era tão fácil, ele jogava com uma elegância. Só comendo. Porque eu tinha, mas ele tinha explosão. Eu sempre tive explosão. Mas eu nunca tive a elegância, sabe? Se eu pegar uma bola aí, sabe? Uma lemolência. Eu cheguei a olhar ele jogando no Parque Bom Menino, eu joguei uma pirada aqui na escola Modelo, lá no Angelim. Eu me lembro de uma vez, a gente garoto, ele chegou brincando lá no Parque Bom Menino, ele colocou a mão direita dentro do calção, aí falou, agora só a mão esquerda. Aí depois ele botou a mão esquerda dentro do calção, agora só a mão direita. Ele, eu, me falaram que era midestre, o que ele fazia com a mão direita, ele fazia com a mão direita. Só o que fazia. E nós jogamos no Grajaú uma temporada. Mas ele era mais novo. Era mais novo, um pouco mais novo. Ele jogou no Meg. O Carlão me contou a história, o Carlão jogou com o Carlão. Eu acho que nessa época tu já tinha ido. Já não, eu saí, eu não voltei mais. Não, mas tu foi pro Ribeiro queiro, não foi isso? Fui, fui. Aí ele foi depois. Ele foi depois. Eu, e desse, tu jogou com grandes nomes. Tu jogou, teve uma vez aqui, que eu, deixa eu contar, acho que eu nunca te contei isso. Aí teve um brasileiro aqui, e o Marista Maranhenses é de U, um brasileiro máster, veterano. E aí a Paula, a Paula vem pra cá, lançar uma grife dela. E aí, só que por algum motivo ela não veio. E já tava combinado ela ir lá falar com meus alunos, né, do Brasil de Barcelona. Entendi. E aí ela não veio, aí eu falei, pô, agora eu vou levar quem? Aí eu pensei, tava disso, 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 tava jantando pelo Maranhão. Até o Gilson já até faleceu, né? Vai falecer, fantástico. Muito competente, muito craque, muito craque. E duas pessoas muito boas de conviver, assim, pelo menos foi a impressão que me passaram. E aí eu convidei eles pra ir lá falar com meus alunos. Aí ele, não, de boa. Quando eu fui visitar no hotel, aí o Gilson teve a ideia. Ela falou assim, cara, você não quer botar lá o pessoal lá no auditório, a gente conversar com a maior quantidade de pessoas possível, vai ser melhor do que restringir só os teus alunos, já que você não quer que a gente bata bola, só bata um papo. Aí eu gostei da ideia, liguei de lá mesmo pro diretor, ele botou os meninos tudo dentro do auditório, e ele disse, não, cara, foi uma lição de vida, assim, foi. Eu acho que foi o, 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 não, estamos com os garotos, mas pros professores. Sim, sim. Que conheci, os garotos não lembravam quem eram, não sabiam, também dos pais, né? Dos pais, sim, sim. E os professores ficaram maravilhosos quando viram aquilo ali. Eu joguei com os dois, cara. E nesse dia, quando a gente sai de lá, nós fomos almoçar com eles, os dois. E aí, eles me falaram de ti. Foi, né? A Dilson e o Gilson, todos os dois comentaram. Pararam, tem um cara daqui do Maranhão que a gente jogou com ele lá e tal, e eu fico me perguntando, nesse período lá. Em 84, isso. Tu jogou com toda essa galera que foi campeão. O Paulo Vidas Bosque, pra mim, foi um grande craque da história do basquete. O André, o Gil, o Oscar. Oscar foi um cara que eu joguei pouco. Quando eu joguei com o Oscar, eu já tava encerrando a minha carreira. Eu já tinha, o que, uns 36 anos, por aí. E o Oscar também, ele tem jogado numa 15, mas foi ali. E eu fui um cara que eu nunca, quando eu entrava na quadra, pode ter o Oscar do outro lado, mas eu digo, tem espelho desse lado. Porque eu sempre ganhei essas energias que o Ari Vidal botava isso na cabeça da gente. A importância da orientação do técnico, né? É muito, é muito importante, cara. Fica. Você é um cara que é muito técnico. Eu observo o trabalho. Obrigado. Você faz um trabalho muito legal com as meninas. Eu vejo aqui no Maranhão. Eu observo isso. O teu trabalho é fantástico. E você, porque você, porque você, ser técnico, não é preciso você gritar. Você implanta a cabeça só com a nossa personalidade, com a expressão. Entendeu? Sem a dita, uma, passa, eu vejo o trabalho que você faz com as meninas. Ele passa uma tranquilidade, aí você cresce, cara. Entendeu? Porque você não leva um esporro, entendeu? Pode até ser, fora de tudo. Papo duro ali no vestiário. Esporro não, mas o maduro de vida quando é preciso. É que é preciso, porque faz parte da situação. Mas as grandes mensagens dos técnicos, geralmente, ficam guardadas. Você vê, você deu agora, rapidamente aqui, uns três momentos para o Ari Vidal, que tu levou para a vida toda. É, eu vou levar, sim. A questão da autoestima, de treinar, da importância de se manter em atividade para poder jogar. E o que você falou agora há pouco foi, não me lembro agora. Você falou, mas é uma coisa que ficou guardada aí do ensinamento. E só o esporte faz isso. Que você é, que você tem que treinar. Se você pode ter uma pessoa que você admira do outro lado, muito bom. Mas você também pode ser muito bom. Exatamente, da autoestima. Da autoestima, entendeu? Você tem que acreditar em você. Mesmo respeitando o seu adversário. Mas respeite você também. Você é bom para isso. Essas coisas eu lembrei para a minha vida. Aí você jogou contra o Oscar e a favor do Oscar. Como é que foi? Foi contra o Oscar, cara. Foi. Olha o Christian chegando aí. Esse é o professor Christian. Estava falando de você, professor, aqui. Vem cá, só para aparecer aqui para a galera. Dá um maluco. Só dá um oi. É informal mesmo. Desculpa aí, rapaz. Ah, o Christian tem vindo. É que isso? A gente também está na nossa lista. A gente está lá na nossa lista. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Fílme forte. A gente está só em meu mestre. E aí, professor Christian. Eu estava falando do senhor aqui. É, beleza. Era aqui. Da idade, da idade. E aí? Muito bom. A vontade. Mano, então é isso. Você jogou contra e a favor. Foi engraçado que o Oscar, ele estava no banco, né? Eu jogava no Pinheiro. Eu com aquele... Era... Charlie Burry. Um canhoto americano. Eu acho que eu tinha bola demais para todo lado. Diz que tinha uma canha bacana. E... Aí entrou um carinha, né? Eu olhei assim... Deixei chutar a primeira. Tchuf, caiu. Você vê que eu não ligo para o outro lado. Daí a bola pôs para ele. Caiu. Aí o técnico falou assim. Espírito, você não vai marcar o Oscar, não? Eu disse. Ai, Oscar. Ele é que é o Oscar. Pô, Oscar. Caralho. Tá explicado essa chuva de bola até lá. Pô, meu. Não, a primeira. Você não vai marcar o Oscar, não? É o Oscar, meu. Vou. O Oscar é para dizer. Mesmo marcado, meu. Em cima ele mete bola. É impressionante. É impressionante. Cara, é uma máquina. Mas o cara, como ele falou. Quer treinar? Mas treina e treina muito. Quando você achar que está treinando muito, treina mais. Mais ainda. Isso, você tem que passar para os garotos sempre. Ele fala que não joga veterano porque ele falou de treinar, né? Não joga máster. Eu acredito. E basquete só joga treinado. A frase dele. Para jogar tem que estar treinado. E logo de seguida também teve aquele problema de saúde. Foi. Que graças a Deus, deu tudo certo. É um cara... E tua experiência no exterior, como é que foi? Foi boa. Eu fui um aventureiro, cara. Eu fui para Portugal e jogar basquete no... Barreirense, futebol clube. Mas era um time de basquete também. E o Nelinho até jogou pelo futebol português. O Nelinho, aquele que era do Atlético. Sim. O Mineiro. Foi o Nelinho que jogou a bola para fora do estado. Isso, esse mesmo que isso é... Porra, todo mundo fala até hoje. Tinha um chute para a atenção. Ele foi dar uma resposta para alguém, fez uma crítica. É, ele botou a bola para fora do Mineirão. Mineirão, não foi? É. Pegou, isolou e... Bala. Alguém criticou, ele fez uma cirurgia na coluna. Foi, foi. Foi uma coisa assim. Foi, exatamente. E aí, para provar que estava bem, deu-lhe uma sapatada. Desculou. Aí, eu fui para o Barreirense jogar basquetebol. Só que o basquetebol português não é forte. Não. É... Engraçado, porque do lado tem a Espanha. E é forte. E é muito forte. Já era na Céu? Já era na Céu. Na Espanha, você... Time de terceira divisão tem americanos. Tem a terceira divisão, tem a segunda divisão e tem a principal. E todas tem americanos. Em Portugal, nem todos os times tinham americanos. E tinha uma época, como nós... Não era considerado estrangeiro, que brasileiro... Agora sim, mas antigamente não era. Até 86, por aí. Era considerado português. Você ia para lá e jogava como cidadania portuguesa. Então, foi uma invasão de jogadores. Principalmente de São Paulo para Portugal. Para Portugal. E fortaleceu um pouco, entendeu? Mas... Aí, eu não consegui me adaptar, porque... Eu não gostei da... Como era o campeonato? Porque era fraco mesmo. Aí, eu voltei para São Paulo. Fui para a portuguesa. Que na época... Contista ou paulista? A portuguesa paulista. E nós... Vocês têm um... Nós temos um jogador aqui que jogava muito bem também. Que era o... Até juiz em direito. Fernando... Fernando Magaiva. Fernando Magaiva. Foi lá, fez um teste. Jogou. Mas depois ele falou... Eu lembro muito bem que ele falou assim... Filho, filho... Eu vou voltar para São Luís. Eu vou ser juiz. Eu até achei que era uma brincadeira dele. Aí, faz um tempo que se passou. Aí, eu não contei. Não, ele é juiz mesmo. De puro, o cara prometeu e cumpriu. É juiz de direito. Mas foi... Ele chegou a ser técnico do Liceu um período, não foi? Foi, né? O Fernando. Gente muito boa. Mas ele jogava bem o basquetebol. Jogava e foi bom técnico. Por isso que eu falo... O Maranhão, cara. Por isso que eu comecei a brincar. Eu sou daqui. Mas o Maranhão... O basquete do Maranhão é muito forte. Só falta... Porque a distância, no intercâmbio, se pudesse ter mais intercâmbio, tem muitos garotos bons. Eu tenho certeza agora, no juvenil, que deve ter uns garotos que vai para São Paulo e não volta. Fica lá. Se tivesse a oportunidade de fazer um teste, em São Paulo, em Palmeiras, no Corinthians... Teve muitos nomes aqui que foram para São Paulo, foram para o Rio. Tem agora, recente, que foi para... Não me lembro qual é o nome, mas foi para Pernambuco, o Esporte Recife. Olha só. Foi para o Paraná, foi para a Jogia, teve muitos nomes. Garotos daqui de São Luís, dentro do Maranhão. É muito forte. O intercâmbio é complicado, entendeu? A distância. A questão geográfica, né? Geográfica. A questão geográfica, né? Mas talentos sempre estão cedernando, pô. Sempre. Olha, eu tenho você, Isiane, Ronaldão. Pô, Isiane, pô, é fantástico. Isiane, é uma monstra. Murilo, que você falou agora bem. Murilo. Espirrão, Espírito, teu charade é apelido? Espírito jogou no Flamengo. Jogou no Flamengo, jogava super bem. Teve Josemar, tem muita gente. Ronaldão se aposentou, se não me engano, no Rio. Se não me engano. O Macaé. Não conseguiu conhecer, não. Não. O Ronaldo, um grandão. Sim, sim. O Ronaldo é que jogou foi no bolso, foi isso? Meng, né? Foi Meng, Meng. No Meng, né? Então teve vários nomes. Aqui mesmo, o Márcio, daqui, eu vejo os caras, pô, esses garotos mais jovens, tudo poderia ter sido profissionais, sabia? Eu vejo o Mariano, o Renato, o Renato falou que jogou com o Rato, que é a mesma idade do Rato. Mesmo idade do Rato. O Rato é o Rato, onde se dá o luxo de meter bola quase meio da quadra, o jogo valendo, e mete e cai, e cai. Daí intermediária aqui, eu vi um jogo que ele estava perdendo contra o Espírito Santo e jogando pelo Ceará, eu acho que ele meteu umas 5. Marcado, não há distância. Eu ia te perguntar o seguinte, qual a diferença que tu vê, o que é mais marcante pra ti, contra o Saíche e São Luís, com relação ao basquete maranhense, ou nordestino, pro basquete sulista, lá do sudeste. Tu jogou só no sudeste e na Bahia, né? Foi isso? Paranhão, São Paulo, Rio, Minas. Foi isso? No nordeste mais assim, mas eu fiz faz tempo, o português é mais faz tempo, porque na Bahia foi só um período, mas eu era muito novo, um potencial muito grande, depois do meu basquete foi, voltei para o Rio, né? E depois para São Paulo, o meu basquete sempre fui de São Paulo mesmo. São Paulo. São Paulo. Qual a diferença principal que tu percebeu ali, com relação ao que você achar que é mais atual? No momento atual, nesse último, eu disputei o Brasileiro agora, né? Foi em Fortaleza, o Brasileiro de Washington, e eu encontrei o Israel e o Donizete, e eles comentando, porque você tem que se preparar, porque às vezes você vai disputar um campeonato, e eu estou falando isso em relação a nós, daqui do Maranhão. E eu vejo muito, e eu vou colocar isso em relação ao que aconteceu com o Batista. Mesmo sendo máster, você tem que se preparar. Aí estava no Brasileiro, o Israel, pô, o Israel, todo mundo sabe quem é o Israel, o número 15, referência, grande pivô. E o Donizete também, nós jogávamos até na Ibraque, juntos jogávamos na Ibraque, agora final de carreira, antes de chegar era São Luís. E ele falou, Espírito, mas eles querem chegar aqui e jogar, mas não se preparam. E eles se preparam, sabe? Mesmo o Israel, conforme o Hata, esses caras, eles se preparam. E eles não param de jogar o ano inteiro, eles sempre são convidados de alguma cidade, algum torneio, entendeu? E sempre a presença deles ilumina, engrandece sempre o espetáculo, entendeu? Então, eu acho que a mesma coisa, a nossa diferença aqui é essa. A gente, às vezes, não se prepara tanto. Aí, voltando, o Batista, nós temos esse espaço aqui, ó. O Batista tem um projeto, que é muito legal isso, porque você vê uma perspectiva na frente. Porque o que acontece, o Márcio, cada ano nós envelhecemos mais, entendeu? Então, nós temos que aproveitar a cada momento, entendeu? Porque ganha qualidade de vida, entendeu? Está sempre super bem, entendeu? E renova as amizades. E renova as amizades. O Batista tem esse privilégio de ter esse espaço físico aqui, que é uma participação de uma igreja, né? É, presbiteriana. Presbiteriana, então. E nós temos esse espaço aqui através do Leonel, que é o pastor, Lelé, né? Lelé, 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 que é o pastor. E nos cede esse espaço aqui. E é atleta também. Que é atleta e joga no 55, no 50 também. E foi um bom jogador do passado também, pelo Batista. Foi isso, exatamente. Você estava falando de brasileiro, lembrei que agora, que a gente, não sei se vocês se lembram, você vai lembrar, a gente estava no Brasileiro em Rio de Janeiro. E aí a gente fez uma resenha lá no seu hotel, em cima, na piscina. Sim, sim. Você lembra? E o... Lá em Copacabana. Copacabana. Claudio Capixaba estava na presidência maranhense. Claudio Capixaba, Marcelão, Edu Mineiro. E o Claudinho, um canhoto, né? Um canhoto. Porra, fantástico aquele cara. E ele me falou, a gente batendo papo, que você estava assim, afastado, conversando, acho que não sei. Eu estava conversando com alguém. E aí, Claudio falou assim, você está vendo aquele cara ali, cara? Eu já fui fugindo, só para ele jogar. Era tudo. Sério, cara? Olha só. Aí eu falei para ele, eu assistia pela Band, com o Lucel do Vale. Você jogou a assistir, Cristian? É. Ah, passava muito na Band. E aquela Jovem Pan também, que a gente... Que hoje é... Mas não pegava aqui na época. Não pegava, não, né? Não pegava, não. Mas a Band passava. Álvaro José comentando. A revista Basquete do Brasil. Tem uma foto, eu estava do lado. Não sei se ele jogou do lado dele, na época dele. Do mesmo equipe dele. Mas estava lá do lado. Vou lembrar do atleta aqui. Vou já lembrar um atleta. E está lá você, um do lado do outro. Eu acho que era o Rolando. Não, não era o Rolando. Eu não sei, é um atleta de... Macetão. 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 Eu jogou em Jardim. Jogou em Jardim. Jogamos juntos, né? Jogamos juntos. E tinha a foto, estava do lado. Não a foto da equipe formada. Mas a foto, o círculo. E tinha a foto. Não sei se era o destaque, se era a instalação da equipe. Eu não sei. Mas tinha lá, estava a tua foto. E tinha o Macetão na mesma página. Eu não me lembro, por favor, não tem. Eu tinha uma revista também que chamava Basquete, que era do Juarez Araújo. Ele tinha uma coluna de basquetebol. Mas eu tenho umas histórias muito engraçadas do basquete. Eu sempre brinco. Eu joguei basquetebol de uma maneira tão gratificante que eu não tenho trauma nenhum. Amém. Foi uma coisa fantástica. Porque fiz amizades, me diverti bastante. Rodou o Brasil. O Brasil, esse mundão lá fora. E sempre com destaque. Sempre com destaque. E respeitado, né? E hoje eu vejo exatamente no Brasil. Isso que é legal, entendeu? Como eu estava te falando, tu jogou numa época que... Tinha muito craque. Muito craque. Tu acha que isso interferiu? Tu ainda para a seleção brasileira, alguma coisa assim? Ou tinha mais a questão do técnico ali, do cara mais da casa, da mais da região? Aí vem umas coisas. Ele me perdoou, mas... Assim do... Do Ari Vidal. Eu não retornei mais. Eu acredito mais por causa disso. Porque é uma mágoa do Ari. Porque ele apostou muito em mim. Apostou tudo, cara. E eu sabe... Porque ele viu o valor, né? E eu sabe... Imagina você pegar um balde, sabe aquela brincadeira, de moedas de ouro e jogar tudo fora. Matar a galinha. Pega a galinha dos alvos de ouro e fazia um frito. Isso eu sinto hoje, o mais velho. Eu vejo que foi uma das maiores estupidezes. Eu não sei... Os levantaram a se falar depois? Sim, sim. Ele considerou? Um vacilão. Ele não contava o que ele diz. Um vacilão. Mas depois, você vê... Mas ele me perdoou, sabe por quê? Porque depois... Ele montou um super time. Corinthians de Santa... Ali no Rio Grande do Sul, cara. Santa Fé. O Pete Corinthians. Uma cidadezinha que ia... Ficava uma hora de Porto Alegre ali. Da grande Porto Alegre. E ele me chamou pra jogar nesse time. Só que eu jogava em Suzano. Aí fiquei naquela. Acerta aqui, frescurinha ali. Acertou. Acabei não indo. Outro vacilão. Não fui. Eles acabaram sendo campeão brasileiro. E aí eu fui várias vezes jogar. Eu gostava de jogar lá. Porque... Mulheres bonitas. Cada loura mais. É. Não tem muito. Aí... E eu não fui jogar. Não fui. Aí eles ganharam. E ganharam em cima da gente. Porque nós estamos em quarto. E estamos no final de Suzano e... E o Pete Corinthians. Eles ganharam. Foi pra final. Acho que ganharam do... Monte Líbano. Na época. Acho que Rio Claro. Acho que foi Rio Claro. E acabaram sendo campeões brasileiros. Então... Eu cruzei... Eu cruzava a vida do Ari e ele comigo. Mas não... A gente não se encontrava. Não se... Não deu o destino da vida. É fantástico. Que esteja em paz. Mas acredito que tu bateu com ele. Encontrou com ele no período certo. Quando tu tava surgindo na... Foi. Agora, porra, meio colocado. Foi isso mesmo. Porque ele te deu condições técnicas de tu ser... Pro Bahia. Depois ir pro Corinthians. E ir pro... Foi. Pros demais clubes. Foi. Acho que foi determinante. Foi muito, muito demais. Tirou o cacete de pivô e te colocou como... Como lateral. Exatamente. E te enriqueceu teus fundamentos. Treinava. Treinava. E a comparação que ele fez comigo. Ele falou assim... Tá vendo esse cara? Ele fez um contrato com o Legspa. A vida toda. É vitalício. Que é realmente é. O Medion. Seu contrato é vitalício. E... Esse é o Medion. Mas você pode ser melhor do que ele. E eu tenho isso na minha mente sempre. Lógico que eu não cheguei nem perto. Como você vai esquecer de um elogio dele? Exatamente. Vindo do Ari Vidal. Lá no começo. Na sua conversa. Você falou que Ari Vidal era um cara que era... Tinha uma visão. Lá na frente. Uma visão. Pois é. Muito. Lá na frente. Vai ver. Ele tava enxergando coisas que tu não tinha enxergado ainda. E que não enxerguei. Ficou no escuridão. Mas ele deu um sinal lá. Sim. O grande areia que Deus o tenha. Um cara fantástico. E o que é que tu pode... Recordação dessa... Daquele time que foi campeão de Nápis. Que é um grande marco. Pelo menos pra minha geração. Que assistiu. Né? Em 87, né? Tu chegou a ser campeão com algum deles? Jogou junto em alguma modalidade? Algum clube? Algum... Assim. Teve alguma colocação de expressão no Fluminense, no Corinthians, no... Naquela galera... Tu jogou contra todos, né? Todos. Mas contra. Assim, junto não. Porque... Eu como tava falando pro... A seleção brasileira era um clube. E geralmente esses caras, eles jogavam sempre juntos nos mesmos clubes. O Paulinho era do Monte Líbano, ou... Paulinho de Lasboa? Paulinho de Lasboa. Tinha o que mais? Caraca, né? Tu se lembra dele? Paulinho de Lasboa era muito bom de bola. Eu achei que ele foi meio injustiçado pela mídia na época. Porque não falaram muito dele e ele foi um monstro. Não, porque ele era o substituto imediato do Oscar. E quando o Oscar chegava, acabava. Ah, quem tinha isso? É, entendeu? Ele jogava, quando o Oscar não jogava. É que nem perguntar quem era o reserva de Perlé. Entendeu? É. O Bavia era outro craque, mas... Pô, ela reserva... Entendeu? Não tem, não tem como. Exatamente, uma boa comparação. Mas era um cara fantástico, o Paulinho. Poxa, hoje acho que ele faz um trabalho no Rio de Janeiro, pela Confederação, Confederação Brasileira, alguma coisa assim. Se não me engano. Mas muito educado. Eu lembro dele jogando no... Naquela leva que foi pra Itália, foi Oscar e... Rato, não foi? Não, Oscar e Marcel. Oscar e Marcel. Marcel, Marcel. Você lembra dele lá na Itália? O... O Oscar? Como é que era o nome de um... Eu não sei se ele era ucraniano, se ele era russo. Que foi pra lá na mesma época de Oscar? O time de Oscar. Eu não recordo agora. O time de Oscar, não. Não sei, esse eu não sei. Mas tem um que jogava com Oscar no... Que era Tato Lopes, um uruguaio. Tato Lopes. Crack. O Oscar foi certinho, ele vice-certinho do campeonato italiano. Então foi esse aí. Então foi esse aí. Tato Lopes. Depois jogou em Franca. Jogou? Pois é, se eu te peguei, é esse. Aí ele veio pra cá. É esse Tato Lopes, fantástico. Aí ele era uruguaio. Jogava demais. Era uruguaio, fantástico. E ele era um monstro. E depois ele veio pra cá. Foi pra São Paulo, pro Brasil. Não chegou a jogar por ele, não. Joguei, joguei contra ele. Contra ele. Era fantástico. Muito demais. Demais, fantástico. Eu não sei se... Eu sempre gostei de copiar as coisas dos caras. Eu não tenho vergonha. Não sei se você vê, às vezes, jogando. Eu passando o bala debaixo da perna. Eu só passo uma vez assim. O Tato Lopes, eu vi um dia, eu fico observando os craques, né? Que aí você tem que aprender com os caras. Quem sabe? Aí ele pegou uma bola ali em Franca. Pegou uma bola em... Bola em perna. O cara foi pra lá e já tava ali. O cruz já era o poesoso. É, entendeu? Só uma passada de bola por baixo da perna. Não fez nada. Ele abriu a perna, passou a bola por uma das pernas. O cara veio pra cá, ele foi pra ali e aí bateu. Olha só. Vou copiar. É, vou copiar e faço de vez em quando. Depois eu pego um só devagar, né? É muito fantástico. Ele foi, os caras, foi sextinha do campeonato italiano. Ele vi sextinha. E os dois no mesmo time. Dois no mesmo time, eu lembro. Eu tava querendo lembrar porque na época ele veio pra cá. Foi, jogou em Franca. Ele foi um destaque. Jogou muito aqui. Jogou muito. Franca, tá aí, ó. Uma das escolas do basquetebol. Você pergunta assim. Uma coisa que você admira é ver como é que a cidade de Franca. Cara, as cestas de lixo são cestas de basquete. Todo formado, uma cesta de basquete não é um cesta de lixo. Eles respiram o basquetebol. O povo da cidade conhece basquetebol, entende basquetebol. Tem mais hábis basquete que trava de futebol. Tem, Franca tem. Em Franca tem a fantagem. Tu acha que existe uma diferença muito... Eu vejo. Eles perpétuam a opinião porque tu viveu esse basquete. Sim. Do basquete brasileiro e do basquete paulista. Tu acha que esse nível, a comparação é esse mesmo? Ele tá muito acima de... O basquete brasileiro. Treino mais, investe mais, não sei. Em São Paulo, porque, ó... Você fala em termos máster, né? Não, não. O basquete mirinha até o máster. Tu acha que a escola paulista, ela tá muito além das outras escolas brasileiras? Está. Ainda São Paulo, ainda está. Ainda é São Paulo, ainda é a grande força do nosso basquete brasileiro. É São Paulo. Tu chegou lá pelo Corinthians, né? Cheguei pelo Corinthians. Mas, na verdade, eu ia jogar no Palmeiras. Eu fazia meus contratos. Vinte e quatro anos, vinte e três, vinte e quatro. Aí eu acertei com o Palmeiras. O Fluminense, ele tá arrebentando e tal. Aí eu vi jogar um torneio no Palmeiras, arrebentei, os caras me chamaram. Aí eu assinei. Peguei... Na época eu dava luvas, né? Aí eu peguei uma luva, um dinheiro que você ganha. Mandei um pouquinho aqui para os velhos do Maranhão. O resto eu fui passar um carnaval lá em Salvador. Eu ainda tava com, sabe, a saudade de Salvador, entendeu? Vou botar com o dinheiro e vou pra Salvador. Aí quando eu voltei, eu tinha que ver apartamentos, essas coisas, e receber um salário. Só que eu que fazia meus contratos, né? Não tinha ninguém. Aí o que aconteceu? Aí o cara, o diretor até faleceu agora, o senhor Oswaldo, diretor, quis, não quis me pagar esse salário. Aí eu falei, porra, louca. Eu falei, então eu não quero ficar mais aqui, não. Ele prometeu. Eu não tinha dinheiro, tava duro. Aí... E não, então você tá liberado. E eu tava vendo reapartamento e tudo, tudo pra mim. Mas eu sempre apostei no meu talento. Aí eu liguei pro Mikau, que era o técnico do Corinthians. Eu tinha feito um torneio contra o Corinthians, lá no Rio de Janeiro, em Niteresópolis. Aí o Mikau falou, pô, você joga bem, rapaz. Você que é e tal, tá. Eu tava no técnico do Corinthians, eu fiquei todo... Aí briguei lá no Palmeiras. E os caras me pagaram. Aí eu liguei. Mikau, ó, é o Espio, aquele cara que... Não, eu sei que é, tem sim. Eu digo, eu posso fazer um teste aí no Corinthians? Mas você não tá no Palmeiras? Eu tô sabendo que o Palmeiras... Eu digo, não, eu briguei com os caras aqui. Aí ele começou a ir. Foi mesmo? Olha, vai à tarde lá, quatro horas, que eu já tô lá no Corinthians. Tá. Aí eu digo, puta merda. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou lá. Aí eu fui pro... Peguei o metrô e me joguei pro Corinthians. Tatu a pé. Aí cheguei lá, né, todo humildezinho, tanto. Ele vai lá no vestiário. Aí eu usava brinco. Eu fui o primeiro atleta a usar brinco, né, cara. Aí tinha um... Peguei lá. Ficou me olhando assim. Rapaz, me deu um short tão apertadinho, cara. Cocotinho. Oh, meu Deus do céu. Aí eu fiquei, o senhor Amadeu não me deu. Aí eu falei, o senhor Amadeu, eu não sou viado, senhor Amadeu. Desculpa a brincadeira. Você tá muito apertado, mas você usa brinco. Eu digo, e daí? Na época tinha isso mesmo, né? É. Aí ele me deu um short maior. Aí, pá, treinei e tal. Aí o Mikael falou assim, porra, cara, você vai ficar com a gente sim aqui. Aí chegou o Adilson. Aí você lembra, você falou do Adilson. O Adilson era capitão da seleção brasileira, né, meu irmão. Outro nível. Outro nível, pá. Me olhou assim, no meu time, um jogador de brinco não joga. Aí o Mikael olhou assim. Tá disso que tá falando? Eu acho melhor você tirar. Já era do lado direito. É, sempre foi desse lado. Aí eu tirei e tal. Agora sim, agora você vai jogar basquetebol. E foi um cara que me ajudou muito no Corinthians. Mas eu lembro que ele viu o meu jogador de brinco no meu time e não joga. Fala uma curiosidade. Eu perguntei se era do lado direito. Por que se falava antes que quem usava do lado direito era mulher, do lado esquerdo era homem? É, do lado direito. Ou se for do lado direito era homossexual? Exato. Sabe por quê? Não, isso eu não sei. Deixa eu explicar. Porque os piratas só usavam do lado esquerdo. Porque usavam aquelas argolas. Por isso que não usavam as argolas. Isso, usavam as argolas. E quando eles usavam do lado direito, elas eram maiores, que é a que você tá usando aí? Quando eles iam atirar, o gatilho do Bacamarte pegava no brinco. Aí ele podia ferir ou atrapalhar o tiro, né? E aí eles só usavam do lado esquerdo pra não atrapalhar. Mas eu fui o primeiro atleta, é legal a cultura. Eu fui o primeiro atleta a usar brinco, entendeu? Então, do Brasil inteiro, não tinha. Porque na época que eu furei a orelha, foi rebeldia, eu fiz uma tatuagem e furei a orelha. E só tinha duas pessoas famosas que usavam brinco. Que eram o Jô Soares e o Caetano Veloso. Que hoje é meu amigo pessoal, tá vendo? Aí eu achei legal aquilo, eu conheci. Furei a orelha. Então, era um preconceito muito grande, entendeu? Você usar brinco naquela época, 79, entendeu? Era bem pesado. 80, não se usava brinco. Não era atleta nenhum. E eu admiti tatuagem. Hoje eu vejo os caras que você não consegue nem saber se eles estão pretos ou estão pretos. Você não consegue nem saber o que é tatuagem. Porque é um em cima da outra, entendeu? Mas são mundos modernos e eu acompanhei toda essa evolução. Mas eu fui o primeiro atleta a usar brinco. A usar brinco. Tá registrado aqui no resenha, galera. Quem quebrou, quem começou, quem abriu o caminho das pedras pra quem... E ter tatuagem. Com preconceito, né? Com preconceito, exatamente. Porque tinha aquela coisa, usar tatuagem, pô, esse cara é maconheiro. Esse cara é perdido. É, é maconheiro, viado. Aí eu sempre brincava assim, rapaz, é 50%, agora escolhe. E qual foi o teu último clube lá profissional? O último foi, profissionalmente mesmo, foi a Hebraica. Depois até o tempo mártir jogando pela Hebraica, eu te falei, joguei com o Israel. Hoje joga o Israel, o Kadum, o Donizete, esses caras jogam na Hebraica. Aí que eu já tava encerrando. Na verdade, eu já tinha encerrado a carreira, entendeu? Mas aí o professor Eduardo Zanola, o Eduardo Zanola, falou, Espírito, eu tô com um projeto legal na Hebraica, e já tava trabalhando até como segurança. E você não quer fazer parte, entendeu? Dois anos, cara, só pra o time subir. E depois a gente vê o que vai acontecer. Eu falei, vamos lá. Aí eu já tava com 37 anos, 36, 37 anos. E dei sorte que peguei uma galera boa, entendeu? Porque o clube Hebraica é muito fechado, é um clube de judeus, né? Eles estão muito fechados. Mas eles não têm preconceito lá dentro, entendeu? Mas você não consegue entrar tão fácil assim. Entendi. E eu achei legal o projeto e comecei. Era um time da segunda divisão. E subiu pra primeira divisão, entendeu? Nós fomos campeões, entendeu? Em cima da Internacional de Santos e tal. E aí depois eu encerrei mesmo a carreira. Foram campeões, aí eles já fizeram um time muito mais forte. Eu já não tinha mais condições de jogar a categoria que eles já estavam, entendeu? De adulto. De adulto, já. Não dava mais. Então você tinha muita diferença na pegada daqui, como chegou lá? Com 18 anos, né? Que você foi? Evaldo, pro bairro. Tu demorou? Tu demorou pra pegar o ritmo lá do masquete? Tu foi o primeiro que você falou? Foi pro... Pro Grajau Calto, pro Rio de Janeiro? Não, porque... Tava bem. Sempre bem, cara. Então eu não estranhava. Eu não estranhava lugares. Eu brincava assim, porra. Eu jogo em qualquer lugar, entendeu? Mas se deixar, eu jogo em qualquer lugar. E jogava mesmo. É, tanto é que tu foi logo convidado pelo... Pelo... Arvidal. Pelo Arvidal. E logo foi pra... 19, tava na seleção, né? Já, já. 19 anos. 20 anos da seleção. E foi muito legal porque eu... Eu tinha uma autoconfiança. Eu acredito que eu consigo, entendeu? Eu consigo. Então, quando eu cheguei no Corinthians, o Adilson falava assim... Ó, Espírito. Vou dizer, aqui tem as cobras e as cobrinhas. Só que você é uma minhoca. É, a Adilson era foca, entendeu? Tipo, você tinha que se acalmar, vai devagar. Ele falava, as cobras eram ele, Gilson. Que era Gilson, Gilson, Rock Smith, entendeu? Aí tinha o Zezinho também, Camargo. Aquela... O time do Corinthians era uma seleção, meu. E tava se formando na época, outra seleção que era o time do Monte Líbano. Que é um ano... Eles são um ano mais novo do que eu. Que era Cadu, Israel, Paulinho, Vila Boa. Esse pessoal foi subindo. Eles eram juvenis. Eles estavam se estourando, entendeu? Então, quando eles... Esse time... Esse time, quando começou a estourar, eles já tinham todos, o quê? 22 anos. E foi difícil. E ganharam muitos campeonatos. Foi um time que cresceu junto. Eu acho que até o que é o nosso presidente da seleção de basquete, que é de Belém do Pará, o Gui. Gui. Jogou nesse time. O Gui jogou no Corinthians também. Jogou no Corinthians. Jogou também no Botafogo, quando jogava no Rio. Era um bom jogador também. Era um bom jogador. Caramba, hein? História boa do nosso amigo. Cara, deixar você treinar. Você quer deixar um recado pra galera aí? Eu vou deixar uma mensagem, sabe? De agradecimento por vocês, entendeu? O Pi, a você, irmão. E me trazer essas lembranças. Eu resgatar essas histórias. Eu fui um pouco verdadeiro com vocês aqui. Gostei muito. Foi muito legal. Eu só tenho que agradecer. E eu, Basquete Máster do Maranhão, vou falar uma coisa aqui. Até os que vão assistir e que voltem para os seus colégios, essas histórias do Clube Máster. Que eles saiam do sofá, que venham treinar um pouco. É isso aí. Que é só qualidade de vida. Isso ajuda muito. É só agradecer a vocês. E olha uma coisa. O Basquete Máster do Maranhão é um dos melhores do Brasil. É. É muito aviado. As categorias de 30 anos, 35, 40, as de 65, as de 50. E ninguém joga basquetebol como nós jogamos aqui em Máster. O ano inteiro. Se não fosse essa pandemia, nós estávamos no meio de uma competição fantástica. É a Copa PCEF. A Copa PCEF. A fantástica, entendeu? Estava mais em saudade. Mas só agradecimento e gratidão por vocês. A gente é que agradece demais, cara. Você ter aceitado o convite, ter vindo falar aqui uma história que poucos sabem. Mas eu sou daqui. Mas eu sou daqui. Eu sou daqui. Espirrão, muito obrigado. Obrigado. Christian, obrigado pelo espaço aí. Agradeço o Lelé lá, a igreja presbiteriana que deu esse espaço pra gente aqui. E esse foi mais um resenha com o nosso amigo Pio e o Rony Araújo. Bacana.